O hino do carnaval, o hino dessa festa, que é a identidade do Brasil, que nos fortalece, que nos reúne, que nos humaniza A cor dessa cidade O canto dessa cidade, Virgínia, te amo A cor dessa cidade Mãe Ângela, Mãe Carmen, meu irmão, todos os amigos, Chaco, queridos, Chau Vem no som da rei, porque tô com a fé Eu vou mandando a fé Lila, beijo Lila, Adriana, Lícia, Fábio, obrigada O toque do acoché, todos que trabalharam na série, Fátima Ela é bonita Porque tô com a fé Eu vou mandando a fé Pela cidade Bonita O toque do acoché E a força de onde vem Ninguém explica Porque, gente Obrigada ao canto da cidade Meus produtores, Marcelo Dantas, Geraldo O meu marido, Marco Scabia Que ajudou tanto a fazer esse camarote E a força de triunfo Verdadeira força E a força de onde vem Você vai onde eu vou A cor dessa cidade Só é o canto dessa cidade Só é o canto dessa cidade A cor dessa cidade O canto dessa cidade Eu sou o silêncio da noite Só é o sol da manhã E o sol da manhã Mil voltas do mundo tem O canto dessa cidade O canto dessa cidade A cor dessa cidade O canto dessa cidade O canto dessa cidade é do meu povo e de quem vier visitar Obrigada Obrigada A alegria A alegria Essa alegria preciosa Que eu preciso tanto pra viver Não diga quem não me quer Vocês Na palma Eu sou o silêncio da noite Só percussão Mil voltas do mundo tem Eu sou o primeiro que canto a vocês Você vai Uhô 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 Que couro bonito Uhô Obrigada pelo carinho de vocês Obrigada Uhô A cor dessa cidade O canto dessa cidade Cuidado com esse bebezinho na rua, viu? A cor dessa cidade O canto dessa cidade Cadê a turma do Terra? Não diga que não me quer Bora, Érica, cantando, vai Eu sou o silêncio da noite Você é cor da Maria Viva o meu segundo tempo É terra dessa cidade Eu sou o primeiro que canta E a turma Tivertinha daqui, cadê? Um beijo pra você Vem cá, meu mano, vamos lá A cor dessa cidade O canto dessa cidade Acontece a cidade Vinte anos do canto da cidade Que a gente tá comemorando O canto dessa cidade É o Rio de Janeiro É o primeiro pra vocês Hoje estamos celebrando O final da ópera de Jorge Amado Em homenagem ao Rio de Janeiro São Sebastião do Rio de Janeiro Parabéns, Daniela Pelo canto da cidade Pelo seu trabalho Pelo triadro Por tudo Pelo seu carnaval Viu, linda? A gente tá aqui Terminando a ópera ali Falando dos capitães de areia Mas eu vou Serão Abraão Rio A gente tá aqui, ó Vestido em homenagem Com esse lifestyle carioca Depois daquelas escolas de samba espetaculares A gente humildemente faz a nossa amorosa homenagem Né? Vamos fazer mais que nada pra vocês comigo? Vamos nessa No balanço, no balanço, no balanço Ivete não desceu ainda não? Não tá aí com vocês? Quem tá aí? Quem? 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 Um beijo pra turma da Ken Um beijo, querido Bora, Biel Bora, Biel Bora, Alexandre Ah, obrigada Alexandre Vargas A guitarra é essa super banda Cesar de Nari